Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Hoje chegou o grande dia de eu fazer a germinação, ou como vai ser feita a germinação. Vou fazer de dois processos. Vou mostrar esse aqui nesse vídeo, e depois vou fazer o outro mostrando outro processo. Nesse, vamos precisar de uma vasilhinha, papel toalha, papel filme e as sementes das rosas do deserto. É bem fininha, né? Parece um papel enrolado. Mas vamos lá, como é que eu vou fazer? Vou colocar esse papel toalha aqui dentro. Vou umedecer esse papel toalha. Vou colocar um pouquinho de água. É aconselhado colocar água com B2, com vitamina B2, que é pra hidratar elas, né? Tirar elas da dormência e estimular o enraizamento. Só que eu só vou hidratar ela, não vou usar enraizador. E vou colocar aqui, vou deixar aqui umas três horinhas, umas duas horinhas. E depois volto pra colocar aqui. O papel filme vai ser posto depois. Já volto. Muito bem, agora já esperamos já um tempo. Eu esperei duas horas. Agora eu vou pegar umas sementinhas aqui, pra usar nesse processo. E aí E aí Para quem não viu, está chegando agora, eu tenho um vídeo aí no canal de quando surgiu a vagem, da colheita, quiserem saber aí como é que foi feito todo o processo, só dá uma pesquisada aí na playlist, vou deixar aí em cima nos cards, só navegar um pouquinho. Então meus amigos, depois que vocês colocaram, disponibilizaram todas elas bem afastadas umas das outras, para poder crescer a raiz, agora o que eu vou fazer, vou cobrir com papel filme, com uma mão só não vou conseguir, então eu volto daqui a pouquinho. Então agora embalei, vamos deixar aqui agora descansar, deixar na sombra, vim checar sempre se o papel, toalha, ele está seco e se ele estiver seco, molhar ele novamente até que as sementes germinem. Depois que germinar, vamos passar para o segundo lugar. Espero que tenham gostado, é assim que a gente faz uma estufa, é assim que vai ser esse meu experimento e é 100% de sucesso. Eu espero que as sementes estejam boas e saudáveis e... Aí meus amigos, só para mostrar, com três dias já, já começaram a germinar e agora no quinto dia já começou a evolução aqui dentro da estufa, né? Mas aqui, só uma que ainda não fez nada, que essa deve ter algum problema. Mas todas as outras já estão começando. É isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado. Não deixe de apoiar o canal, compartilhe a informação com quem gosta. Grande abraço a todos! Fui! 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 Fui!